Olá pessoal, aqui em Fala André Sugai, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um tutorial que eu acabei de recuperar lá no Tutorize Photoshop. Como vocês sabem, o Tutorize Photoshop, alguns anos atrás, perdeu todas as imagens, perdi imagens de mais de 2 mil tutoriais, e eu estou recuperando um por um. E esse aqui é um desses tutoriais, eu estou aproveitando como eu estou recuperando essas imagens, eu estou aproveitando para gravar uns vídeos também, e fazendo versão em vídeo desses tutoriais aqui, utilizando Photoshop em português. Então se você estiver utilizando Photoshop em inglês, dá para você acompanhar aqui, e nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como melhorar a cor de fotografias que ficaram escuras. Então, como vocês podem ver essa imagem aqui, a pessoa registrou essa imagem contra a luz do sol, o sol está aqui no fundo, e o primeiro plano ficou muito escuro, as pessoas ficaram praticamente na sombra. E aí eu vou mostrar para vocês como recuperar essa imagem, para que a gente consiga uma claridade aqui, a gente consiga resgatar as pessoas que ficaram nessa sombra. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como eu disse antes, tutorial ali no tutoriais Photoshop utilizando Photoshop em inglês, e aqui nesse vídeo eu vou utilizar o Photoshop em português. Se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando, o link para download dela está aí na descrição do vídeo. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no painel de camadas, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela, e depois clicar em camadas. A hora que você fizer isso, abre aqui o painel de camadas, e aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima dessa camada, vai escolher a opção duplicar camada, clica aqui em ok, duplicamos a camada, entramos aqui no modo de mesclagem, no menu drop-down, e aí eu vou escolher a opção divisão. A hora que eu fizer isso aqui, ele vai clarear aqui um pouquinho a minha imagem, também tem a opção clarear, mas a opção divisão funciona melhor. E aí a gente pressiona CTRL-J para continuar aplicando o efeito e clareando a imagem. É lógico que se a gente continuar fazendo isso muito, a gente vai acabar destruindo a imagem, então vou deletar aqui, vou ficar só com, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro. Quatro já é um nível suficiente aqui, a partir de quatro, acho que pelo menos nessa imagem aqui, a partir de quatro ele já começa a meio que destruir a imagem. E o que eu vou fazer agora para recuperar um pouquinho da cor, porque as cores ficaram bem fraquinhas, é adicionar uma camada de ajuste aqui, eu vou entrar aqui em camada, nova camada de ajuste, e vou escolher a opção matiza e saturação. Vou clicar aqui em OK, e vou aumentar um pouquinho só a saturação dessa imagem, para eu recuperar um pouco das cores aqui nas nuvens, um pouco das cores também nas pessoas. E vou fechar isso aqui. Vou deixar o Shift pressionado, vou clicar aqui na primeira camada aqui que foi duplicada, e vou pressionar Ctrl G ou Comand G no Mac para agrupar tudo dentro de um folder. Então agora vocês podem ver um antes e um depois do que a gente fez aqui no Photoshop. E espero que vocês tenham gostado dessa técnica, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E se você achar que esse tutorial aqui é muito útil para vocês, cliquem aí no botãozinho de valeu, vão aparecer três valores aí simbólicos que vocês podem ajudar o canal. E esses valores aí vão ajudar demais o nosso canal a continuar aqui no ar. E o comentário de vocês vai ficar eternizado aí em destaque. E vocês vão ver uma animação bem legal rolando na tela também. E se você não estiver inscrito aqui no nosso canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho